Coronel da PM, mais três são presos suspeitos de homicídio. PF realiza operação em Maceió e CSA e CRB voltam a jogar hoje depois de quatro meses parados. Eu sou o Daniel Ziliani e o Compacta desta quarta-feira, 22 de julho, já começou. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. O Coronel Rocha Lima, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar e mais três homens, entre eles outro militar, foram presos hoje durante uma operação da Polícia Civil. Eles são suspeitos do homicídio de Luciano Albuquerque Cavalcante, ocorrido em 2019 no bairro Cidade Universitária, em Maceió. A vítima foi morta com sete tiros. Segundo as investigações, a venda de um terreno teria sido a motivação do crime. Em novembro do ano passado, outras duas pessoas já haviam sido detidas, suspeitas de terem participado do crime. Um tenente da reserva da PM e um homem que se passava por policial. E a Polícia Federal realizou hoje a Operação Levante, que investiga a utilização de perfis em uma rede social para divulgar mensagens que incentivavam eleitores a se rebelarem contra o resultado das eleições presidenciais de 2018, inclusive com o uso de violência. A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão em Maceió. Durante a busca, foram arrecadados equipamentos de informática como computadores, notebooks, mídias digitais que serão analisados pelo setor de perícias da PF. As pessoas investigadas poderão responder por dois crimes não muito conhecidos. O de fazerem público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social e o de incitação à subversão da ordem política e social. A pena prevista para cada crime varia de um a quatro anos de prisão. Agora, futebol. CSA e CRB voltam a jogar hoje depois de quatro meses parados por causa da pandemia da Covid-19. Os times alagoanos foram a salvador na Bahia, cidade escolhida para sediar os jogos que faltam da Copa do Nordeste. O CSA, sem chances de classificação, cumpre tabela contra o ABC de Natal. Já o Galo, ainda em busca da classificação, enfrenta o Ceará. A partida vai ser narrada ao vivo no YouTube do Acta, pelo Marco Silva, com comentários de Rodrigo Veridiano. O Compacta fica por aqui. Se você está me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, curta esse vídeo e compartilhe. Agora, se você está no YouTube, clica no joinha e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber um alerta sempre que o Acta postar um vídeo novo. Não deixe de acessar o nosso site, o actadigital.com.br e de mandar sugestões, fotos e vídeos para o Acta Zap 9-9669-5352. E para receber as notícias do Acta em primeira mão, entre no nosso grupo do WhatsApp clicando no link que está na descrição desse vídeo no YouTube. Até a próxima. Tchau!